As rodas do ônibus As rodas do ônibus giram e giram Giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram e giram Todo dia Os para-brisas do ônibus fazem swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Os para-brisas do ônibus fazem swish Todo dia A buzina do ônibus faz pipi-pipi 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 A buzina do ônibus faz pipi-pipi Todo dia O bebê no ônibus faz plá-plá-plá 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 O bebê no ônibus faz plá-plá-plá Todo dia A mamãe no ônibus fala Te amo Te amo Te amo A mamãe no ônibus fala Te amo Todo dia As rodas do ônibus giram e giram Giram, 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 giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram e giram Todo dia Reme, reme o barquinho Reme, reme, reme o barco suave a flutuar Feliz, 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 a vida é sonhar Reme, reme, reme o barco suave a flutuar Feliz, 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 a vida é sonhar A vida é sonhar Reme, reme, reme o barco suave a flutuar Feliz, 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 a vida é sonhar A vida é sonhar É bonito quando a neve derrete É porque a primavera chegou O ciclo sempre repete A natureza acordou Amizades verdadeiras Não são como as estações Duram para a vida inteira Agora vamos correr por lá e só que tá Vejo o céu que tem no ar E a água linda do mar E esta natureza É do nosso Deus A nossa terra é Toda feita com amor E a grande amizade É você e eu E a grande amizade É você e eu O que tem na sua mão é um milagre Que é muito lindo e dourado Quando você vê fica alegre Hoje é um dia encantado O peixinho dourado tem poder De poder te dar todos os desejos Toda essa mágica vai ter Um presente aos meus bons amigos O peixinho dourado tem poder De poder te dar todos os desejos Toda essa mágica vai ter Um presente aos meus bons amigos Olhe para isso É tão lindo Nessa revista eu aprendi Coisas lindas que eu nunca vi Se a beleza não gostar Ninguém mesmo vai se interessar É tão cansativo E sem atrativos Mas eu bem sei Como mudar minha cabeça Alfa Mas depois eu vou mudar Pois eu quero me transformar Agora é hora de treinar Sobras, blush e batom Funciona e dá um ótimo tom Serei uma princesa Faça olhar Não, 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 não Tentei de tudo, mas foi vão Não encontrei a solução Se a verdade é horrorosa Eu prefiro ser feiosa Eu tenho que parar Com essa de mimar Que há tempo Admitir que eu já passei Do limite Ao me olhar neste sonho Todos os fatos que eu vejo Eu estou bastante Observadora E os olhos da observadora Está a verdade evidente Um karatê não é suficiente Olha só como demora Para o ano completar Outro bolo bem bonito E a criança vai cantar Essa música bonita Do meu aniversário Parabéns para mim Parabéns para mim Parabéns para bem Parabéns para mim Isso não tem todos os dias Com um propósito final É tempo de planejar Com amigos festejar Abrimos os presentes E cantamos bem contentes Parabéns para você Você não se esqueceu? Todos se lembram, não é? Amanhã, amanhã Amanhã é o meu aniversário Seria muito divertido Todos serem bons amigos Ter alguém sempre por perto Para juntos celebrar E com muita alegria Vamos juntos celebrar Você não esqueceu! Parabéns para você Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns para você Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns aos meus amigos E a todos aqui A tradição tem todo ano Ganha presentes de Natal Deixa eu dar, me dar, me dar Papai Noel ficou olhando Coelho E quem foi bom Ou quem foi mal Feliz Natal! Muitos e muitos presentes Ou isso Papai Noel deve trazer Guaximimim Ficamos sempre bem contentes Ainda mais do que receber Deixa eu pensar Ah, é claro Foi um coelho Esse rastro sobre a neve Eu sei identificar O porco, o espinho, o cervo Que rasteja ou saiba voar E foi que deixou pegadas Na floresta em todo lado De quem são essas passadas De um urso ou pode pardo Pinhão, espere Pode ser, mas eu duvido Qual animal entre centenas? Ah, foi um elefante bem peludo Ou um cocodilo com penas Pinhão, eu acho que eu sei Eu sei qual que é um animal Mas espere, já vou falar É um pinguim tropical É uma arada polar Esse rastro sobre a neve Eu sei identificar O cervo, espinho, o porco, o nome O rasteja ou a voar